A música, o amor e o sonho dão tranquilidade e esperança aos humanos. Ah, que estupidez! Vamos transformar numa pavorosa onda sonora a música que tanto provoca admiração nos homens. Logo, também serão descobertos os gênios artísticos da música que serão nos nossos instrumentos. Quanto mais maravilhosa a música tocada pelos humanos, mais fatos terríveis vão acontecer. Autor notou, amigas! Don Ain't needed anything! I know I want to David Alanery! Don't say that we getسened! You never look a chance! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau And I encourage you all to go shopping more. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí